Raça como um tópico na ortologia social. Como é que começa a discussão? Eu quero esse argumento para ele. Suponha que nós aceitamos que entidades ficcionais não existem. Batman não existe. Nem Batman, nem Pinguim, nem Coringa. Tem gente que diz que existe. Tem filósofo que diz que Batman existe e Coringa e Pinguim e sua tropa existem. Não se expandem. E aceitamos que entidades descritas pelas ciências naturais existem. Pela água existe. Não, água não é um problema. Água existe, cavalos existem, enfim. Bom, se é assim, vocês podem fazer para vocês mesmos a seguinte pergunta. Onde é que a gente coloca o casamento? Ele é uma categoria que vai entrar aqui no que é descrito como existente pelas ciências naturais? Ou ele é ficcional? Então, parece um erro, se a gente parar para pensar, sustentar que o casamento não existe. Tal como Pegasus. As pessoas casam. As pessoas juntam uma grana violenta para fazer uma festa, uma cerimônia. Convido aquele primo, aquele tio, que vai beber toda a cerveja da festa. Enfim, então, parece um erro dizer que o casamento não existe tal como Pegasus, tal como Batman. Porque ele é um fenômeno real. As pessoas, de fato, casam. E também parece um erro dizer que o casamento existe tal como Cavalos existem. Então, não é algo que nós descrevemos do ponto de vista das ciências naturais. Porque ele não existe sem as nossas práticas sociais, instituições e convenções. Ele precisa de tudo isso para existir. Ok? Então, isso nos leva à noção da reconstrução social. O que isso nos fornece? A ideia é que nós temos certas entidades ou fenômenos que não podem ser descritos como entidades ficcionais. Não posso falar do casamento, por exemplo, como o falso padre. Ou como eu falo no Monverini. E dois, elas não são parte do mundo objetivo, independentemente da nossa mente. Ou seja, elas dependem dessas entidades, num certo sentido, de nós mesmos. Então, quais são as coisas consideradas socialmente construídas? Gênero, conhecimento, ciência e ali no destaque raça, que é o ponto aqui. Então, essas coisas são no debate, na discussão metafísica da raça, consideradas como construtos sociais. Bom, e essa noção da reconstrução social e de realidade social vai gerar uma série de questões que têm que ser discutidas, respondidas e analisadas. Por exemplo, existem entidades construídas socialmente? Se sim, quais são essas entidades? Tudo é construído socialmente? Tem gente que já ouviu que eu defendi disso. Qual a relação entre as entidades sociais e as outras entidades? Enfim, são tudo questões que estão na renda para quem defende isso. Então, aqui o que a gente vai fazer é introduzir essas discussões do ponto de vista da nossa terraça, que é considerável uma construção social. Quer dizer, vamos ter uma certa posição. Bom, então, vamos falar sobre raça. Aquele segundo topo, tipos naturais versus tipos sociais. Então, aqui entra agora a famosa classificação que o Lorde Fornes nesse texto dele, que é a linguagem analítica de John Wilkins. Então, ele propõe a classificação dos animais. Da seguinte maneira, esses aqui são os critérios para a gente classificar os animais. Aqueles que pertencem ao imperador, aqueles embalsamados, os domesticados, as sereias, os fabulosos, os lentões, os que estão incluídos na classificação, aqueles que se agitam como loucos, os inumeráveis, os que quebram vaso, enfim. São vários critérios aí, que ele propõe para classificar os animais. Qual é o objetivo desse exemplo? É o seguinte, ele nos permite comparar a classificação do Boris, que o Boris está propondo, com a da biologia contemporânea. Essa comparação nos fornece dois quadros, é óbvio, né? Então, você vai ter um quadro completamente diferente olhando a proposta do Boris e, olhando para a biologia, você vai ter, contemporânea, um outro quadro de classificação dos animais. Bom, então, na verdade, você tem dois sistemas de classificação. E a questão agora que vai emergir é a seguinte, parece que existe uma diferença metafísica entre os dois sistemas de classificação e que é difícil de explicar. Ok? Então, qual é a primeira explicação que vai ser fornecida? Bom, a primeira explicação é a seguinte, o sistema biológico tem uma característica que, entre aspas, ali, que é a seguinte, ele parece que é escumpido na natureza. O que ele quer dizer com isso é, é um sistema, nós classificamos, por exemplo, os animais com base em instituições objetivas. Ok? Então, a gente não faz aquela classificação maluca do Boris, vai dizer, ah, não, os animais são classificados, aqueles que pertencem ao imperador, aqueles que quebram o vaso e assim por diante. Ou seja, nós temos uma classificação objetiva. O sistema do Boris, não. O sistema do problema de uma luta. Bom, um exemplo que vocês podem ter disso, então, é a tabela periódica. A tabela periódica é um modelo da classificação dos elementos, que está de acordo com o modo como as coisas são no mundo. Ela reflete, vamos dizer assim, como o mundo está estruturado. Então, ela é uma classificação objetiva, esculpida na natureza, como é que está a expressão entre elas. Uma segunda explicação é a seguinte, o sistema biológico agrupa os animais em tipos naturais. Ok? Mas o sistema do Boris, não. Ele não agrupa os animais em tipos naturais. Bom, aí é o que o Quine, é só uma pavimentação ao Quine, considerava como tipos naturais. Tipos naturais do Quine era agrupamento com similaridade. E o Boris, não. Não tem nenhuma similaridade aí, você vê que os animais são classificados entre aqueles que tem a perfeição imperadora e os que quebram o válido. Bom, então, aqui entra em cena, a similaridade ali é o critério para classificar tipos naturais. Aqui é um argumento contra a classificação por similaridade. Como é que funciona esse argumento? Da seguinte maneira, Embora os animais que pertençam ao imperador não se assemelhem uns aos outros, morfologicamente, eles se assemelham em função do seu dono. Então, você tem lá os animais que pertencem ao imperador. Eles têm uma semelhança, que é pertencer àquele cara lá. Ok? Então, tem uma similaridade. Ah... E aí vem o exemplo, pode ser isso que eu falei, aí está falando dos tubarões, né? Portanto, a conclusão que vai ser tirada disso aí, o que torna a classificação de animais pela morfologia mais natural que a relação de fósseis, mas então, o argumento aí está esvaziando aquele cara que defende que os tipos naturais são classificados por similaridade. Tipo, vai. Mais uma ideia do vai. Então, o que o interlocutor está tendo a fazer é mostrar que parece que a classificação natural funciona, mas não é bem assim, né? Não é tão convencente. bom, o que a gente pode fazer diante disso, tá? Uma alternativa, um recurso, seria recorrer à distinção entre propriedades intrínsecas e propriedades extrínsecas, tá? Ou seja, propriedades que uma coisa tem em si mesmo, tá? Intrínseca ela, e propriedades que ela tem em função da relação que ela mantém com outras coisas, tá? Então, por exemplo, ser um quadrado, tá? É uma propriedade intrínseca, tá? É algo que pertence ao quadrado. Agora, estar a 10 quilômetros é uma propriedade extrínseca, depende da relação desse prédio com outro prédio, tá? Então, a gente diz que é extrínseca ou intrínseca. Qual é a consequência disso? É a seguinte, propriedades morfológicas, tá? Nós poderíamos tomá-las como intrínsecas, ok? E a pertença ao imperador como propriedade extrínseca. Esse é o cara que está tentando salvar o barco da classificação dos tipos naturais por similaridade, tá? Bom, dessa forma nós explicaríamos a diferença metafísica entre o sistema entre os sistemas em jogo dizendo o seguinte o sistema biológico agrupa animais que são intrínsecamente similares e o sistema do Borges não. Então, o sistema do Borges está baseado em uma similaridade em uma propriedade extrínseca. Enquanto que o sistema biológico está baseado em propriedades intrínseca. bom, qual o problema com esse argumento? Vai ter um probleminha. É o seguinte, se nós olharmos para o que se faz hoje em biologia, na biologia contemporânea, os organismos não são classificados morfologicamente. Porque eles são membros de uma espécie em virtude da relação que eles têm com membros dessa espécie. Então, na verdade, o que a biologia faz, então, é, a biologia contemporânea, é considerar propriedades extrínsecas e não intrínsecas. Então, se o seu sistema biológico contemporâneo é natural, então, não é porque ele agrupa os animais que são intrínsecamente similares. Na verdade, ele agrupa os que são extrínsecamente relacionados. Bom, então, uma outra alternativa, muito desesperada agora, seria dizer o seguinte, ah, então, desistir desse papo, vamos recusar que existam diferenças metafísicas entre o sistema biológico do Borges e os sistemas biológicos do estupro e o sistema do Borges. Não tem diferença metafísica nenhuma. bom, aí, esse negócio está parado. Então, seria recusar que há uma, uma diferença entre os dois sistemas e uma outra alternativa, isso seria uma, 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 uma posição desesperada. Joga para a área e digo, olha, não tem diferença nenhuma. Não tem nenhuma diferença metafísica relevante entre o sistema biológico e o sistema do Borges. uma outra alternativa seria fazer o seguinte, explorar o que é distintivo entre classificações biológicas e outras classificações naturais. Como é que a gente pode fazer isso? Contrastando tipos naturais com tipos sociais, para ver o que é peculiar de cada um. qual é o critério usado para pertencer a um tipo social? Bom, é um critério, é um critério que faz referência a práticas sociais. Instituições e convenções como cultura e linguagem. Isso tem a ver com um tipo social. Então, dizer que um grupo constitui um tipo social, é dizer que a similaridade dos elementos de membros desse grupo depende de práticas sociais, das instituições que eles compartilham e das convenções que eles compartilham. Então, isso é, então, constituir um grupo socialmente. E isso, essa, vamos dizer assim, essa similaridade, ela, obviamente, vai ser contingente. Tá? Aliás, esse é um dos problemas, o problema do sentido ideal tem que ser discutido, é óbvio, né? Para quem é um constitucionista social do ponto de vista racial. As raças podem acabar, podem mudar, podem surgir novas raças, e aí você tem que dar explicação para essas coisas. Então, é um fato contingente, que práticas sociais, instituições e convenções são o modo pelo qual elas são. Essas práticas, elas poderiam ser diferentes. Essas convenções poderiam ser diferentes. Não essas que nós estamos adotando agora. Bom, então, qual é a consequência disso tudo? É a seguinte. Ainda usando o exemplo do Boris, os grupos do Boris são tipos sociais, e as espécies biológicas são tipos naturais. Então, quando os membros constituem um tipo social, a gente pode dizer que nós temos uma propriedade de ser uma constituição social. Agora, por que a gente tem que fazer essa caracterização entre o que é natural e o que é social? O que a gente tem que fazer? Qual é a razão para dizer se esse grupo aqui é natural e aquele grupo não é social? Ou esse grupo é social e não é natural? Por que tem que fazer isso? De acordo com a lista Ney, isso se dá em relação à necessidade de contingência. Então, são duas categorias importantes. Tipos sociais dependem de práticas sociais, instituições e convenções para existirem. Dado qualquer conjunto de práticas sociais, instituições e convenções, eles poderiam ser diferentes, porque eles são contingentes. Logo, tipos sociais não são imutáveis. Se tipos sociais não são imutáveis, então essa caracterização é fundamental para o modo como nós compreendemos tipos sociais. Ora, nós temos que ver tipos sociais como elementos ou fenômenos contingentes e não como fenômenos necessários. Por isso que a gente tem que fazer essa classificação, essa delimitação entre tipos naturais e tipos sociais. Entenderam? Bom, então, aqui vai entrar agora três visões sobre raça. A primeira vai dizer que raça é uma construção social. raça são construídas socialmente. Não nesse material aqui, mas num outro que eu viria também para falar, que é um material um pouco mais específico de uma discussão crítica em relação à concepção constitucionista. um material, um texto do Ron Mellon, ele mostra que tem uma certa diferença entre dizer que uma raça é construída socialmente, ou que os conceitos raciais são construídos socialmente. E isso é uma espécie de ambiguidade do discurso, na discussão entre os constitucionistas. ele vai mostrar como é que funciona isso no Charles Mills. Qual é o tipo de constitucionismo que o Mills tem? É conceitual? É factual? Ou não? E também é algo que tem que ser, vamos dizer assim, esclarecido no debate. Não é a mesma coisa você dizer que as categorias raciais são socialmente construídas. Vamos dizer assim, o termo negro, parvo, por exemplo, mulato, são dois exemplos bem brasileiros, são dois termos, o termo parvo, inclusive, e o termo mulato também, que foram conhecidos por um cara chamado Takao de Gurdô, que é um padre que escreveu o primeiro dicionário da língua portuguesa. Dá para baixar da Biblioteca Nacional, tem um funcionário interino. E esse termo, então foi cunhado por esse parvo, que é um franciscano, e, posteriormente, passou a, vamos dizer assim, a pintar o vocabulário brasileiro, que entendeu esse trabalhista. e qual é a peculiaridade disso é o seguinte, isso é um trabalho que foi feito por estudiadores brasileiros, eles mostraram que, com o aumento da emissão da população brasileira, alguns mestiços recebiam o nome do senhor de escravo. O que que aconteceu? Esses mestiços passaram a reivindicar-se a certos direitos, usar roupa que o branco usava, frequentar certos ambientes que os brancos frequentavam, e aí, eles analisaram os processos judiciais da época, e, com base nessas análises, eles mostram que, o termo parvo passou a ser usado para aqueles que tinham direitos, alguns direitos que os brancos tinham, e o termo mulato era para aqueles que não tinham direitos. Então, isso dá origem, dá base histórica para o termo mulato como um termo depreciativo na cultura brasileira. Então, o parvo passou a ser visto como aquele que tem certos direitos, e o mulato como aquele que não tem, não pode usar roupa de branco. Mas aí vocês podem ver que tem essa... Eu estou falando o quê? Eu tenho que especificar, vamos ver. Estou falando de um fato, algo que aconteceu mesmo, ou estou falando de uma categoria, um conceito? É isso que o Ron Mellon mostra na discussão que ele faz com os constitucionistas, ou constitutivistas. Bom, então, raça é uma construção social. A classificação racial é uma construção social. Aqui está dizendo isso. As duas coisas estão aqui. Estão bem distinguidos. Uma coisa é falar das categorias, uma coisa é falar da raça enquanto algo no mundo. Tem gente que diz. Raça é algo socialmente construído. A raça enquanto algo no mundo é socialmente construído. Tem gente que vai dizer, não, estou falando das categorias, das expressões raciais. Então, as categorias raciais são socialmente construídas, raças particulares ou grupos raciais são tipos sociais. Aí tem essa. Então, essa não é a versão que eu corri. O constitucionismo social não seja o que eu coloquei na versão que eu corri. É dependido, então, eu já tinha falado anteriormente, então, praticamente o consenso acadêmico hoje em dia. E o consenso não acadêmico é esse aqui. É a tese de que raças são tipos naturais. Então, vamos dizer assim, se vocês quiserem, no discurso ordinário, raças são consideradas tipos naturais. No discurso acadêmico, raças são consideradas constituições sociais. Bom, então, o que que faz ou o que que torna uma categoria biológica? O que torna o faz de alvo uma categoria biológica. Então, uma resposta para isso é a seguinte. Espécies biológicas evoluem, aqui é a tese de isolamento geográfico. Quando há isolamento geográfico que leva a acasalamento exclusivo. Então, por exemplo, no Brasil tem um caso bem paradigmático. É uma ilha que tem cobras no Brasil. Não lembro da ilha. Tem uma espécie de víbora que só tem nessa ilha brasileira. Elas profiam tudo isso e elas descansam. Eu já vi alguns documentários sobre isso. Ela é isolada geograficamente. Então, é uma espécie bem definida enquanto espécies. Então, espécies biológicas evoluem quando há isolamento geográfico que leva a acasalamento exclusivo. Eventualmente, isso resulta em um grupo de indivíduos que não produzem descendência viável. Com quaisquer indivíduos de fora do grupo. O acasalamento exclusivo pode criar variações genéticas que ficam próximas da incapacidade de produzir descendência viável com outros. Um exemplo disso são cães. Então, esses representantes geram descendência viável só no grupo deles. Todos os membros de todas as raças, continuando ao movimento, são membros da mesma espécie. A espécie de canes adultos. Logo, eles são capazes de produzir descendência viável uns com os outros. No entanto, os membros de cada raça são morfologicamente, geneticamente e historicamente similares uns aos outros. E opostos aos membros de outras raças. A espécie canes lupus, por exemplo, inclui lobos. Mas também inclui a subespécie canes lupus familiares, que é o cachorro doméstico. E os dois não se produz. Bom, então, o que acontece? Embora os membros de diferentes raças de cães possam cruzar entre si, ainda assim, nós reconhecemos eles como membros de categorias biológicas. Aqui o que ele está mostrando é o seguinte, é que tem distinções mais finas que nós podemos reconhecer. Em função da sua similaridade morfológica, genética e histórica. Conclusão, espécies são um tipo de categoria biológica, mas nós também somos capazes de reconhecer categorias biológicas mais refinadas. Ou seja, se eu sempre estimule um lobo e um potivário, por exemplo, um, sei lá, como é que é aquele lance que se bebe, né? Bom, isso nos leva ao realismo biológico sobre raças. Então, para essa posição, raças são tipos naturais. Em particular, categorias raciais são categorias biológicas, semelhantes a subespécies ou raças consideradas como categorias reais e objetivos da natureza. Então, um biólogo realista natural, por exemplo, ou um biólogo, que é um realista natural vai dizer, é isso, raça, é algo objetivo, existe na natureza. Tal como existem diamantes, por exemplo, ou, sei lá, turquesas. Bom, para o construtivista, afinal de contas, o que é uma raça para ele? Bom, uma maneira de explicar é o seguinte, é dizer que as classificações raciais são essencialmente hierárquicas. Isso significa dizer que elas são, hierarquicamente, essencialmente racistas. As conotações raciais são construídas com base no significado dos termos para raças não-brancas. Bom, isso nos leva a uma das principais defensoras do construtivismo racial, o constitucionismo racial, que é a C.L. Hesmer. Então, raça, de acordo com ela, raça são o quê? Grupos demarcados por associações geográficas, acompanhados de tipos de corpos percebidos, quando essas associações assumem um significado avaliativo a respeito de como os membros do grupo devem ser vistos e tratados. Vocês podem perceber que não é só uma característica, isso é uma outra característica do debate, que é o seguinte, se eu conseguir falar do defensorismo, isso aí vai aparecer. Na verdade, você tem uma metafísica normativa. Não é apenas uma concepção metafísica, no caso da C.L. Hesmer. O cara está dizendo como devem ser avaliados. É um critério avaliativo de como classificar as pessoas. Então, o que o Hoshman, que é o cara que critica a concepção da C.L. Hesmer, que é a 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 C.L. Hesmer. É importante porque ele está atacando a concepção deflacionista e diz que a metafísica racial propõe uma metafísica substantiva. E aí ele mostra que, não, na verdade, você está errado. É o Lutvig, o Lutvig, é 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 o Lutvig. O Lutvig é o Lutvig, é o Lutvig. O Lutvig é o Lutvig. O Lutvig é o Lutvig, é o Lutvig, é o Lutvig, é o Lutvig, é o Lutvig. Então, o aspecto mais importante, então, para a gente distinguir o construtivismo social é esse aqui. Então, ser membro de uma raça é ser racializado. O que é isso? É ser subordinado ou privilegiado, sistematicamente, em virtude de ser percebido como ocupando de modo apropriado certos tipos de posições sociais. Sei lá, as vantagens que certo grupo racial tem em depoimento do outro. Então, isso é ser racializado. E as vantagens que o outro grupo tem em relação ao outro grupo. Então, quando isso é feito, sei lá, foi preciso cotas no Brasil para que negros, um número mais significativo de negros pudesse entrar na universidade. de negros. Bom, aí você está racializando também os negros. Positivamente, mas você está racializando. Você está racializando também os brancos. Ela não é por si só, a categoria de racialização não é por si só negativa. Então, o que vai ser dito sobre isso? Que a racialização não exclui elementos biológicos, de característica biológica na classificação. Por quê? Porque as distinções sociais são, pelo menos de modo parcial, atribuídas em virtude de se ter certas características morfológicas. Então, algum elemento biológico entra na classificação social, entre aspas, eu vou terminar o argumento, mas daí eu vou fazer uma aspas, sempre terminado, aspas. Portanto, a classificação racial não é exclusivamente, não é biológica ali, é exclusivamente biológica, porque fatores sociais desempenham um papel alemão. entre aspas, que é o seguinte, o Mills, por exemplo, ele é bem radical, ele acha que não tem nada de biológico, em termos de reconstrução racial. Ele acha assim, não, ele é um termo eminentemente social. Não tem elemento biológico nenhum. Então, isso também é um elemento que vai ser feito para diferenciar os construcionistas entre eles. alguns aceitam elementos biológicos na classificação racial e outros não. Bom, de maneira que o sistema de classificação racional para o constitucionista é comparável ao sistema de castas indiana. Como é que funciona? Uma pessoa pertence a uma casta de modo inerente, por causa dos pais dela e ela não pode mudar de casta. As castas são organizadas de modo hierárquico, de uma hierarquia. para alguém imerso em uma sociedade de castas hierárquicas, elas parecem uma uma mera realidade social. Mas isso é errado, pensar isso aqui, sobre o sistema de castas. Como é errado, então o que o constitucionista faz ao social? Ele vai dizer que as distinções raciais parecem, ainda não parecem, parecem diferenças biológicas entre as pessoas. Mas, na verdade, diferenças raciais são parte da nossa realidade social. É o famoso princípio do denorex. Parece que é, mas não é. Parece xampu, mas não é xampu. Era um produto que se vendia, como muitos de vocês não eram nem narcis, nem instalmos para dizer vocês. Era uma propaganda vitínica. Parece, mas não é. Parece xampu, mas não é. É a gente casa. Então, a ideia é essa. Então, é assim que o constitucionista vai ver. Então, raças são tipos sociais semelhantes a castas, do ponto de vista do constitucionista, porque, para o constitucionista, raça não é biologicamente real. Portanto, raça não corresponde a uma categorização objetiva na natureza. Mas, existe apenas como parte da realidade social. Ok? Então, terceira posição, eliminativismo. Essa é a posição mais, assim, eu chamo de posição putox. Vocês conhecem o desenho do putox? Não existem raças, e nunca existiram raças. As atribuições raciais são falsas. Raças não são nem biológicas, nem sociais. Eu tenho um outro material que eu tenho um argumento do Apiá. O Apiá tem diferentes textos. a posição dele, tá? Na casa do meu pai, que é um livro dele, que é super bom e super importante, ele tem um, acho que está no segundo capítulo também, ele tem uma, agora está no segundo ou terceiro, ilusões terraças. Eu não me lembro do meu primeiro e do segundo capítulo. Mas ele tem um, pelo menos umas duas, três páginas, discutindo a concepção biológica subjacente ao realismo natural. Ele faz uma análise bem detalhada, mostrando que a ideia de que raça seja algo geneticamente dado, é curada, em função de que não há diferença significativa e genética entre um europeu e um africano. Então você não tem como dizer que são duas raças diferentes. A análise dele é bem detalhada, bem completa. Mas enfim, tem outros textos também, dependendo disso. A conclusão dele é a seguinte, como não tem nada que corresponda aos termos raciais, não existe algo no mundo que corresponda ao termo negro, ao termo branco, sei lá, asiático, ou outro tipo, a gente tem que eliminar esses termos do vocabulário, do léxico. Por isso que é eliminativismo. Eles não falam de nada. É muito parecido com a ideia do Hume, com a crítica dele anonimista das investigações, quando ele fala sobre a discussão dos termos metafísicos. Por exemplo, um conceito que tem um objeto, a partir do qual eles conseguem, se você tiver uma expressão, um termo que expressa um conceito que não tem um significado, um significado que ele é carente de sentido, desse significado, portanto, ele não está falando nada. É engraçado, agora que eu mudei com o que é parecido. Então, mas a ideia é eliminativismo por isso. Como não tem um correlato desses termos no mundo, toca fora desses termos. Eles geram mais problema do que era tudo. Então, o argumento de eliminativismo é uma posição mais assim, prima. Só que o interessante é o seguinte, gente, no caso do APA, se vocês forem pensar, o argumento de eliminativismo do APA é basicamente em relação ao realismo natural. O argumento dele não é um argumento, se é uma coisa interessante de se desenvolver, seria pensar um argumento eliminativista para o constitucionalismo, para o constitutivismo social. mas ele está preocupado com... basicamente com... baseadas ou fundamentadas em uma concepção genética de raça. Então, o foco dele é o realista natural, não o realista social. Eu, pelo menos, desconheço, acho que ele não tem nenhum argumento contra o constitucionalismo. Os dois, tanto, vamos dizer assim, o naturalismo quanto o constitucionalismo são realismos. Porque eles dizem que raça existe. Então, o realista natural vai dizer raça existe, é, sei lá, um elemento genérico, ou é um clavo, e o constitucionalismo vai dizer raça existe, mas existe enquanto um construto social. Então, os dois são realistas. eles acendem que existem raça. Então, resumo, tá? É o seguinte, o realista biológico e o constitucionalista social, o que dá disso? Eles concordam quanto à realidade da raça, mas discordam, foi o que eu acabei de falar, quanto à natureza das categorias sociais. Os dois acham que existe raça, mas eles vão dar respostas diferentes. Construcionista social versus o eliminativista, concordam que raças não são tipos naturais, mas discordam contra a realidade das raças. Tá? Ok? Bom, agora começa a parte dos argumentos então, né, a quarta parte. E até que hora? Então, a gente vai pensando, tipo, atrasar um pouco a palestra do Eric, Ah, o Eric é o outro do palestra? É, é. O que era a palestra da Eric? Era pra ser de 1915. Ah, então eu vou... a Eric com as perguntas... É, vamos encerrar aqui, tá? Porque agora a gente começa a engrossar o cálculo, tá? Daqui pra frente são os argumentos que estão em jogo aí. Esse argumento aí é a partida genética, né? Daí ele tem a crítica ao argumento genético, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Um breve. Tá? Vai parar aqui e vai continuar. Vamos lá. É, então... Primeiramente, obrigado, né? E queria saber se tem alguma pergunta de uma... Eu tenho, eu tenho. Já está aí, empolgada. Eu li também... Aqui, pro lado. Eu não entendo. Então, vamos fazer essa primeira rodada, três perguntas, e aí... Você responde, perfeito? Tá, e pronto, o Luiz e o Daniel. Então, eu vou perguntar em inglês? Sim. 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 Não tem problema. Só uma conversa. A relação entre os tipos sociais e os trabalhadores... E porcês... E porcês... E porcês... Não, não é o quê? Porcês... Porcês... Ah! Porcês. Ok. Então, você distingue natural kinds e social kinds, e Bortes' classificação é social kind, porque a classificação é social kind, porque depende da convenção... Sim, o foco é que Bortes' classificação é tão convencional que naturalmente classificada, essa é a ideia do argumento. Sim, eu acho que há uma grande intuição, que no social realm, há também que são social kinds, as opposed para natural kinds, mas que têm mais realidade e são mais arbitraria que Bortes' classificação. Bortes' classificação é completamente arbitraria, mas se você tivesse, por exemplo, a classificação de formas de governo, democracia e tal, eu acho que há uma intuição de dizer que esses são reales diferenças entre Bortes e Bortes. Não é só arbitraria, uma boa ideia do político tem que reconhecer essas diferenças. Não, porque se você olhar para o Brasil, o censo brasileiro, e para o American, ou para o South African, os categorias são completamente diferentes. Primeiro, primeiro, o exemplo, o fato de que os categorias são tão diferentes. É a base de dizer que são arbitraria, totalmente arbitraria. Depende da convenção de arbitraria. Em a mesma forma como Bortes. Sim, mas Bortes não precisam fazer social science. Dinamarca, o censo de Dinamarca, tem três races. Três races. Três races. As fenômenos, as fenômenas em questão, são social fenômenas. Mas ainda os tipos têm algum tipo de realidade. Então, a boa teoria do social tem que reconhecer essas divisões de tipos. São apenas árbitr잡as e não podemos decidir essas medidas. Eu não sei se é interessante. Antes de dizer social, mas não arbitrário. Por que você não diz? Para traduzir para quem tiver dificuldade... Desculpe, desculpe. É, porque vocês ficaram muito... Praticamente, o Francis está dizendo para o Rogério... Você fez uma contraposição. Me corrija, Francis, se eu estou traduzindo errado. Você fez uma composição entre gêneros naturais, e você pegou umas classificações biológicas dos animais, e gêneros sociais. E para simplificar os gêneros sociais, você pegou a classificação do Borges, que é totalmente fantasioso, totalmente vegetalista. A pergunta do francês é... Será que ele não tem como considerar distinções que... não são naturais? Por exemplo, as distinções entre formas de governo, democracia, monarca e tal... que claramente não são naturais, porque isso depende de convenções sociais, mas que não são tão fantasiosas e tão arbitrárias como as distinções do Borges. Essa é a questão que o Francis colocou. E aí o Rogério pode responder em português, que eu acho que o Francis entende. A minha ideia é a seguinte... Quer dizer, não é minha, né? No caso aí da Alissa Ney. Mas basicamente o que ela está fazendo é mostrando que... Ela introduz o exemplo do Borges, primeiro para mostrar que é uma classificação fantasiosa, adicional, arbitrária na verdade, esse é o ponto. Só que o que ela faz? Ela mostra que isso pode ser contraposto à noção de tipo natural, que seria algo objetivo e não convencional. Só que depois ela... O final do argumento dela é mostrar que... No final das contas o que ela terminou mostrando é que você pode ver a classificação do Borges como social, e ela parecia algo completamente arquitetário, mas ela é social. E o que ela está fazendo é, vou dizer assim, esvaziando a ideia de que classificações raciais são algo que possa ser um tipo natural e algo que também possa ser um tipo convencional. Não, ela está mostrando que você tem elementos... O que ela está fazendo é quase que uma posição deflacionista. Ela está mostrando que, de um lado e do outro, você tem razões para defender essa ou aquela posição. É isso que ela está fazendo. Na verdade, ela está introduzindo o problema. Ela está apresentando o problema dessa maneira, mostrando que, do ponto de vista de classificar tipos naturais e tipos sociais, com a introdução do exemplo do Borges, você consegue mostrar que não é tão fácil fazer essa classificação. Esse é o espírito do argumento. na verdade, você colocou ali a parte histórica na frente, eu também acho que o caminho é esse, porque qualquer tipo que a gente faz está submetido aos fatos. A gente está falando, inclusive, do símbolo da representação. Então, se você está mesmo debatendo conceito, metafísica conceitual, seja realista ou biológica, ou alienativista, mas está submetido aos fatos, e os fatos, aí é que vamos, vai complicar. Por exemplo, essa parte do eliminativismo aqui poderia, em vários outros debates, o que a gente faz, assim, é endossar o racismo. A gente não existe massa, né? Mas, do ponto de vista prático, você teve o colonialismo. Do ponto de vista prático, você teve a eugenia. Ainda tem, né? Por exemplo, o primeiro-ministro, não sei se dá um dia, né? Os discursos estão exatos, né? Segundo o Bolsonaro, né? O quilombola, etc e tal. Então, não sei se há uma preocupação de fundo a esse debate das três posições, sobre ou não, endossar ou não, o problema existente. Porque, de fato, existe, né? É verdade que é um bom debate, ele tem um bom debate sobre realismo e tal, né? E até achar legal a posição do eliminativismo aí, porque eu quero saber como é tudo. O API vai resolver esse problema aí depois, né? Porque o discurso dele vai endossar alguma prática, então, é uma questão. Então, esse discurso, se endossaria ou não, é uma prática racista. Segundo é, por exemplo, do ponto de vista prático, qual seria o melhor modelo a se utilizar desses três ali? Qual seria o melhor modelo a se utilizar? Na aplicação, por exemplo, de um concurso público. Porque você já tem isso no Brasil, né? E eu não sei o que fazer dentro disso. Por exemplo, no concurso prático para o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, da Amazônia, certo? Você teve uma banca. Você coloca que você tem as varas específicas, né? Varas negras. E aí, depois, você tem uma banca. Aí, a primeira banca foi bisal, porque todo mundo entrou em condição. Que era para medir o nariz, entendeu? Veio o cabelo. Veio isso, né? Não é muito confuso. E aí, tinha um médico também. Tiraram o médico, né? Não. Tiraram o médico e eliminou o problema da biologia. Ficou só no problema da culpa, né? E dos caras que fizeram de pesquisa. Aí, como é que se resolveu? Eu falei assim, isso ano passado, né? Como é que se resolveu nesse problema? Você pegou pessoas do movimento negro, colocou na banca, né? Colocou na banca. E aí, o indivíduo se... Ele diz, né? Ele diz, sou negro, sou pardo, sou branco. E eles, né? Tem um banco que faz perguntas, né? Não tem banco que não. Tem só avaliação. Já fiz. Já, né? Já. E aí, eu sinto um grande problema de mim, sabe? Eu pergunto, eu faria. Porque eu acho complexo demais, né? Ao mesmo tempo, estava correndo o oposto, né? Pessoal, em medicina teve vários casos, né? Expulsão de indivíduos. Que se colocaram nas cotas. E depois teve uma banca na formação de um banco e eles foram expulsos. Porque, visivelmente, né? Pelos braços e tal, não é o mesmo. E aí, gera-se um problema do caramba, né? Se é autodenominação. Autodeclaração. Autodeclaração. Ou se você vai ter que indivíduos ali... Eu acho que é esse debate aí, na verdade, de fundo, né? É o realismo biológico, social. Ou é o limitativismo. No fundo, é um debate metafísico. Mas com uma aplicação extremamente prática. E com vários problemas depois disso aí, né? Tá que dói esse debate sobre isso. Ok. Posso responder? Claro. Eu acho o seguinte, com relação a sua primeira pergunta. Na verdade, você tem racismo, você tem a afirmação de raça. Então, pra você ter racismo, você tem que reconhecer que existem raças. Se a posição predominante fosse não existem raças, você não teria racismo. Porque aí você não tem como racializar as pessoas. E aí você não tem distinção de grupos racializados. Portanto, acabaria o racismo. O racismo depende de você racializar. Então, se você elimina isso, por exemplo, a eventualidade de nós eliminarmos isso, se acabássemos com isso, nós não teríamos racismo. Essa é a primeira resposta. Então, eu acho... Sim. Isso é o que o Apiá mostra no livro dele. Ele mostra que, na verdade, o que o público que ele fez foi afirmar o racismo. E isso gera mais problemas para os negros do que ajuda. Porque, em certos momentos da política, nos Estados Unidos, por exemplo, eles não puderam fazer conchados políticos com certos grupos que não os deles. Entendeu? E aí eles tiveram perdas. Esse é um problema. A segunda questão, eu diria o seguinte. Eu trabalhei numa comissão de cotas lá na Federal de Santa Maria. Eu vou só contar um fato que é engraçado. É assim. Tava comissão, tinha eu, que sou degradê, né? Pessoalmente. É, a piada é a seguinte. A piada é assim. Eu fui num evento da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e aí alguns amigos lá diziam fazer uma piada. Não é 100%, é 70%, no máximo 80%. Mas era brincadeira, brincadeira legal. Então, tinha eu, tinha outro professor do movimento. Dois professores. Um professor e uma técnica administrativa. Movimentos negros, militantes negros, assim, negros. Quando eles eram tradicionais. E aí tinha pessoas brancas também na profissão. E qual o fato interessante? Que é um problema. Eu falei, isso vai me dar um mote para responder. Dar uma resposta. Um dia lá, estamos nós todos reunidos. Entra um rapaz, deixa eu ver... Cabelo da cor do Federico. Com olhos azuis. Sentou na nossa frente. E aí o rapaz. O cara do meu lado perguntou. Desde quando você se declara negro? Eu me declaro negro e quilombola. Desde o dia em que eu nasci num quilombo. Ele era quilombo. Aí ele tirou o documento do governo daqui. O reconhecimento do quilombo. Um quilombo que tem lá perto da minha cidade. Ele era filho de uma mulher... De uma negra, quilombo, com um alemão. Ele nasceu dentro do quilombo. O outro professor que era de movimento negro, ele disse... Tipo assim... Não, esse cara não é negro. Ele disse que ele é mais negro. Que um documento oficial do governo brasileiro, dizendo que ele é quilombola. Então, você não tem como negar que ele entre por copas. Por que isso dá um módulo? Eu acho o seguinte... Embora eu não sou muito simpático, mas eu acho que em geral uma posição construtivista, ou construcionista, para essas situações práticas ela serve. Por que? Porque... Aí... Como é que eu vou considerar esse cara como negro? Pô, o cara nasceu numa comunidade. Ele... A cultura dele... Os valores dele são... São do quilombo. São negros. Então, tu não tem como dizer que ele não é. Então... Assim... Do ponto de vista da construção, ele é um negro. Tanto quanto... O professor que estava ali do meu lado, que é a militante do movimento negro. Entendeu? É... Só... Já estava lá até. Em contraposição, por exemplo, certa vez, meu pai... Meu pai era a militante do movimento negro. Ele falou... Eu falei para o Érico na venda, que vinha ali para cá. Eu discutia muito com meu pai sobre questão racial. E um dia a gente estava lá discutindo... Geralmente, no churrasco de domingo, a gente sentava para discutir... Discutir... Discutir política... Questão racial. E meu pai era uma militante assim, bem... Bem... Radical. Aí um dia a gente estava lá discutindo, ele olhou para mim assim... Tu não é preto? Eu disse... Como? Sou teu filho? Ele disse... Não. Tu fez um curso universitário. Estudou numa universidade. A tua cultura é de branco. Portanto, tu é branco. Num certo sentido, eu acho que ele estava certo. Do ponto de vista construtivo, construcionista, ele está certo. A minha cultura não é uma cultura... Por exemplo, eu não frequentei os clubes que os filhos dos amigos dele frequentavam. Eu não ia nos bares que eles iam. Eu não saia com eles. Meus amigos eram do outro grupo. Eu... Poucos da minha geração estavam contados nos dedos. E de fato, eu contava na época quantos negros tinham na universidade de Estudando quando eu estudei quando fiz a graduação. Então assim... Que é diferente de hoje. Hoje você tem um número muito maior. Mas quando eu estudei, quando eu fiz a graduação... Pouquíssimos. Eu conhecia quase duas. Então assim... Num certo sentido, ele estava certo. Eu não sou preto. Entendeu? Então precisa fazer uma certa reconstrução da identidade para a gente conseguir ter adequado, entendeu? Só um instante tinha o Daniel antes. Se for referente ao assunto, acho melhor ele falar mais antes. Ah, você passa aí a... Eu acho que é interessante essa questão. Na Federal do Pernambuco tem esse debate também, né? Então... Mas acho que a discussão também ficou sobre a linguagem. Você entender a linguagem com representação ou a linguagem com performance, por exemplo. Por quê? Se você trabalhar a linguagem com representação, você vai querer discutir se há raça ou não como uma instância física. Ou seja, se há um conceito de raça, representa o estado de coisas no mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa é se entender a palavra racismo como uma palavra que tem um conceito causal. Ou seja, ela causa o estado de coisas no mundo. Ela causa, por exemplo, a discriminação. Sim. Ou seja, eles são discriminais a partir do momento em que elas são consideradas negras. Então, você entende, ou seja, talvez a linguagem com representação a um instrumento da crise, mas o racismo com uma linguagem performática, ele cria realidades. Ele cria justamente discriminações. Com relação a justamente essa questão do tribunal racial, qual o problema? E aí vai... A gente no Brasil tentou começar a usar o conceito de etnia. Sim. Não foi? E aí, por que foi afurado o conceito de etnia? Porque a raça, no final das contas, quando se trata do racismo, o marcador biológico e cultural, ele não é separável, é indistinguível. Porque existem má traços de ser negro que estão associados diretamente à questão social. E isso que é difícil, porque o meu filho, ele pode chegar e se declarar, ele é lindo, ele dizer, eu sou 50% negro, 50% branco. Mas é impossível, o seu filho vai ver, ele é branco demais, assim, então não tem como. Os grandes perguntam, eu sou preto ou branco, pai? Não sei. Não, mas então. Eu souberia dizer, filho, é lindo o meu filho dizer isso. Mas ele é branco, porque pela sociedade brasileira, ele tem todos os traços, os caracteres de branco. Ele é classe média, privilegiado. Filho professou, ficou intelectual também com a mãe dele. Então, é branco. Então, eu acho que não tem como a gente separar no limite, que é a cultura desses marcadores raciais no Brasil. Então, esse cara que diz que é do Pinobola, por exemplo, que puxou o documento, de fato, ele nasceu lá e ficou negra, mas ele nunca vai estar sofrendo o processo de vulnerabilização que o negro sofre. Fala negra. É o caso do filho, né? Ou seja, ele nunca vai encontrar uma condição de vulnerabilidade como dar a pessoa negra por ser negra. Então, por ser negro, as pessoas só vulnerabilizaram o Brasil. No mesmo caso não existe, é o caso de eleição. Eu acho que tanto no teu caso como no meu caso, tem um fator adicional que é a questão econômica. Exato, a interseccionalidade. Não tem como ver a categoria de negro de social, de questão econômica e cultural no Brasil. Não tem como. Não, eu acho que sim. Porque assim, meus filhos, eu inclusive, agora que eu vim pra Recife, eles estão estudando uma escola particular. Mas, desde o início, eles estão estudando uma escola pública. Então, eles estudavam uma escola pública exatamente pra eles terem um tipo de formação diferente de uma criança que vai exclusivamente com a escola privada. Lá na minha cidade, que é um contexto de inglês, em Recife, é mais complicado botar uma escola pública. Mas, enfim... Eu, por exemplo, não estudei em escola particular. Estudei em escola pública. Meus pais não tinham. Meus pais não tinham. Meu pai, além de freio, era pobre. Então... Você quer fazer o quê? Eu estou em escola pública, não estou em escola particular. Mas, agora, com meus filhos, é de papel. Eu acho que é diferente. Mas eu não sei. Eu não gosto muito da ideia de pritórios. Eu acho que tem esses elementos performáticos que falam. Mas eu não sei se eu veria o racismo... Isso eu discuto lá naquela discussão sobre júrias. Eu acho que quando um cara olha pra alguém e diz assim, Se você é um macaco, ele não está querendo expressar alguma coisa. Ele está querendo descrever algo. Essa descrição vai ser falsa. Ele não está querendo sua expressão. Ele não está fazendo um desobedecimento. Ele está querendo descrever algo no mundo. Vai ser falso. Mas, por isso, ele não está... Assim, a frase que ele está usando é descritiva. Mas, mesmo que você diga que é falso, ele não está descrevendo. Porque eu acho que o povo não é... Sim, ele está descrevendo um fato. Só que o fato é falso. Não tem problema. Não existe no mundo. Não tem problema. Você não descreve só coisas verdadeiras. Claro. Mas, então, ele usa... Mesmo que você não está vendo a falsidade, ele vai contar um descrevendo dessa forma. Vai, vai. Porque Sean Kerr é a ação de discriminar. Não, na minha opinião é porque ele é burro. Você... Burro é o termo... Você entende, entende. Burro, né? Mas o termo seria assim, ele tem um déficit cognitivo. Que é o termo do avião do livro dele. Diz assim, o racialista... Ele diz que o... Agora que o interno vem ao certo, mas... O racista extrínseco tem um problema moral, tá? E o racista intrínseco... Agora não é um... É um déficit cognitivo. O racista intrínseco é público. Não consegue entender que a raça não tem uma essência. A raça não tem uma essência. Deixa eu passar para a última pergunta. Eu me sinto em parte contemplado pela fala do camarada, mas é uma pergunta banal. Porque no ensino médio eu fui doutrinado a falar... Não me lembro os motivos agora, não sei se é só pelo estigma da palavra, a falar de etnia em vez de raça. E eu fico me perguntando qual a escolha por trás de toda essa palestra. Por que raça e não etnia? Não sei. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa mais forte que a nossa, né? É. E a etnia é para a questão... Que é deslocada para a questão cultural, né? Porque se paramos o termo de evangéria, seria a construção social. É. Mas assim, no debate que tem em filosofia, eu nunca vi ninguém falando sobre etnia. Basicamente... Não saberia o que dizer. Basicamente é uma discussão sobre raça. Eu acho que isso foi forte na antropologia brasileira durante o período. Você tem até hoje alguns antropólogos que falam sobre etnia mesmo. Mas é uma filosofia, né? A filosofia... Bom... Posso encerrar a palavra? Respondi? Respondi para você? Sim, sim. Posso encerrar? Só falando uma coisa. Eu acho, e não tenho a ver com a resposta para ti, né? É o seguinte... Um dos motivos que eu disse que eu ia falar sobre isso, O nome é isso? Foi o teu comentário, né? No Brasil, por exemplo, nós não temos discussões sobre raça em filosofia. Você pode pegar aí os eventos que são feitos no Brasil, do norte ao sul. Nenhum vai ser sobre raça. Nenhum. Comunicação de raça nos departamentos de filosofia. Em geral, o que a gente faz no Brasil é o seguinte... O conceito de liberdade em fulano, tá? O conceito de consciência em beltrano. O conceito de... sei lá... Vontade em ciclano, né? Isso tem muito a ver com o tipo de filosofia que nós fazemos para ver. O modo como nós podemos educar filosóficamente. Por um lado, tá? Então, assim... E esse tema não é um tema que entra nesse modo de trabalho. Por outro lado, você tem que reconhecer que, no Brasil, quem entra na universidade... Isso mudou um pouquinho com a política de cota, né? Mas, basicamente, no Brasil, quem vai para a universidade são brancos, né? Então, a maioria da população universitária brasileira não é negra. Mudou com a política de cota, mas eu vejo que tem muitos brancos na universidade. E, em particular, na filosofia, eu te dou um prêmio se tu conseguir... se tu conseguir encontrar muitos professores negros de filosofia no Brasil. Não vai. Então, porque os cursos de filosofia, na minha opinião, tem um recorte social que não é o recorte que vai... Você vai ter muitos alunos negros estudando, né? Por que isso acontece? Eu acho que tem fatores aí econômicos, fatores estruturais que impedem que o... ou que não convidam o negro para fazer todo o mundo. Entendeu? Mas, assim, tradicionalmente, existem pouquíssimos, muitos poucos... Eu conheço pouquíssimos professores negros em filosofia no Brasil. Inclusive, na Bahia, porque ela não deveria ter mais professores negros. Não tem, entendeu? Sim, mas é uma coisa que dá para dizer, né? Se você for vencer mais para o seu, é pior. Ok? Vamos finalizar. Obrigado. Obrigado.